Olá, Paz e Bem! Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe com outras pessoas para que esse testemunho dos santos possam atingir, incentivar e trazer esperança também para muitas pessoas. Paz e Bem! 14 de março, a família franciscana celebra a bem-aventurada Josefina Gabriela Bonino, fundadora das Irmãs da Sagrada Família de Savilhano. Savilhano, a terra onde ela nasceu, a 5 de setembro de 1843, pertence à Diocese de Turim. Os piedosos pais, Domingos Bonino e Josefa Richi, deram-lhe no lar os rudimentos de uma boa educação religiosa, incutindo nela mais com exemplo do que com palavras, amor, respeito, generosidade para com os pobres e necessitados. Quando a família se transferiu para Turim, passou a ser educada com as irmãs de São José, progredindo na vida espiritual, com maior exemplo na oração e nos sacramentos. De regresso, a Savilhano ocupou-se, sobretudo, a cuidar do pai enfermo, até ele morrer, mas sem nunca descuidar a prática de uma exemplar vida cristã. Já aos 18 anos, tinha feito o voto temporário de castidade. Agora, ansiosa por se desprender mais de laços familiares, ingressa na Ordem Terceira Carmelitana e, depois, na Terceira Ordem Franciscana. Passou a dedicar-se à colaboração em obras paroquiais. Afetada por uma neoplasia na coluna vertebral, submeteu-se a uma dolorosa cirurgia, sem que surtisse efeito à anestesia aplicada. A cura foi considerada um milagre e, por isso, foi a Lourdes agradecer a intercessão da Santíssima Virgem. Quando lhe faleceu, a mãe consagrou-se à obra Colombo, em favor das meninas ofas de sua cidade, atividade que foi criticada por muita gente do bem na sua terra natal. Finalmente, decidiu-se fundar, ela mesma, um instituto religioso, destinado à educação de órfãs e à sua formação escolar e religiosa, e ainda para servir os doentes pobres. Com a idade de 38 anos, foi a superiora deste instituto, cargo que desempenhou com sabedoria e prudência até a sua morte. A 8 de setembro de 1887, o Instituto recebia a aprovação diocesana e, a 6 de outubro, a veste do hábito religioso e emite os votos da consagração com 11 companheiras, mudando o nome para Josefina Gabriela de Jesus. Tendo fomentado e conseguido o desenvolvimento da congregação, veio a falecer em Savona, vítima de uma pneumonia com 68 anos de idade, a 8 de fevereiro de 1906. Quando pressentiu que chegara a sua hora, as suas últimas palavras foram dirigidas a Deus. Meu Deus, em mim se cumpra a tua vontade. E as irmãs que lhe assistiam, rogai por mim. Foi beatificada por São João Paulo II, a 7 de maio de 1995. Os seus restos mortais repousam na igreja na casa-mãe da congregação, na sua terra natal. Beata Josefina Gabriela Bonino, rogai por nós.